Como eu fiz o vídeo antes, eu fiz alguns vídeos lá no supermercado, só que é meio ruim de filmar ali porque o supermercado é pequeno, é o supermercado Frois o nome, na galeria Trindade, ali perto da estação da Trindade, mas é meio ruim de filmar porque tem as pessoas no supermercado e tal, não tem certeza que se dá para filmar lá. Então eu fiz alguns takes para vocês terem uma ideia dos preços de lá, mas como a gente comprou algumas coisinhas, eu queria mostrar aqui, umas coisas que a gente precisava, eu queria mostrar. Colgate Extra Escova, que é essa aqui que eu compro normalmente lá no Brasil, R$2,29, pack com quatro, quatro escovinhas. Então a gente tem escova por um bastante tempo ainda. A gente comprou essa margarina aqui, original, só que a gente ficou pensando se ela com sal ou sem sal, tipo, a gente não sabe sobre essas coisas. Margarina R$1,29, 250 gramas, até de repente vale a pena comprar a maior, mas como a gente não sabe se ela é boa, a gente resolveu comprar essa daqui para experimentar. Também a gente comprou esse Salsichão Extra, que parece um salame, né, a gente vai experimentar para ver se é um salame. Margarina R$0,89, vem bastante, né, R$0,125 gramas. E esses aqui são da marca do supermercado, né, que é o Froze. Esse queijo cheddar também, com 72, 200 gramas. Porque a gente é apaixonada por queijo cheddar, né, aí a gente tem que experimentar para ver se é bom esse daqui. Os pãezinhos, que também é cacetinho, aqui no Portugal. Esse sucão aqui de 2 litros de laranja, a princípio é um pouquinho mais saudável, não tem açúcar. Deixa eu ver... R$1,98, 2 litros. E a gente compra quanto que é o Tang lá, que dá um litro, é... O mais barato é R$0,99. Essa saladinha são de R$1,17. Vem 200 gramas. Essa esponja aqui que a gente está acostumado com o banho, é R$0,96. E só faltou, né, essa coisa maravilhada, que é uma baixa de Marrocos. Já foi o pacote econômico, R$2,19. Vai que é uma roupa usona aí no Brasil. Então é isso, gente. Eu só queria mostrar um pouquinho como é que é aqui as coisas. Eu ainda vou fazer mais vídeos para dar mais dicas. E é isso. R$6,99. Body Mist, R$5,99. Acho que é uns perfuminhos. Isso aqui na Night in Nemo. Paleta de contorno e iluminador. R$12,99. Iluminador R$6,99. R$5,99. R$13,99 esse pontinho. Que lindo, esse daqui, esse daqui, é lindo. R$5,99, tá lá? R$5,99. Esses relógios, R$19,99. Olha só, que bonitinho isso aqui. R$3,99. Tá quanto essa? R$2,99. Lá? R$2,99. Essa é do Pai de Opa. R$10,99. É um monte. Muito barato. R$14,99. Olha que amor isso. Quanto é que é esse aqui? R$5,99. R$15,99. 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 R$9,99 R$17,99 R$13,99 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 Olha a zoca Ah, vou ter que experimentar isso aqui Minha ajuda, minha ajuda Vamos ver isso aqui Vou ver isso Vou ver isso Vou ver isso Vou ver Não vou conseguir ver Não vou conseguir Não vou ver nada Não, não vou ver nada Não vou ver com grau Deixa eu ver Eu vou ver Eu vou ver Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Mais 20 Tira a mãozinha do microfone E esse é bonito? O que é melhor? Esse ou esse? Esse Esse Hã? R$19,99 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 Que amor Gostei desses Sapatilha normal R$12,99 Olha aqui Super bonita Bico fino R$12,99 Olha as botinhas R$29,99 R$19,99 Nossa, aqui tá bonitinho R$19,99 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 E a G7X Mark II R$679,99 R$19,99 Bom, essas da Sony eu não conheço Nem da Nikon na verdade Essa Da Canon EOS 800D R$19,99 Impressor HP de fotos R$19,99 Impressor HP de fotos R$19,99 Instamax R$79,99 Será que é em Instamax mesmo? Muito baratinho Ali o case Pra Pra G7X Mark II Bem bonitinho esse case aí R$31,99 R$2,99 R$2,99 Vamos ver as especificações Pra quem entende melhor aí Tá bem top Ipad Ipad R$749 Ipad R$749 Macbook Air Tudo R$999 Macbook Air Muito bonito Ah, pra mim esse aí já servirá Eu acho que eu consigo editar minhas coisas com o iMove A Cofró 5 rios 329 A Cofró 5 rios Tem uma atividade Tem uma atividade de Wi-Fi Estão no meio de até 90 minutos resistência à água 6,6 milímetros Não sei qual é a placa de... A montagem da ventoinha A montagem da ventoinha é R$3,50 Mas é R$50 Mas é R$50 Eu não entendo muito de drone Eu vou ver com o meu tio Qual é que é Esses drones se são bons Vamos ver o preço também Que é impressionante Que é impressionante Um quadro Um quadro Um drone mais de sólido Esse aqui Esse aqui é R$39 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 R$44 R$99 R$49 R$49 R$91 R$99 R$50 R$125 Tchau, tchau.